Tornar o Museu de Évora mais eficiente do ponto de vista energético, rentabilizando a luz natural e usando a artificial apenas em caso de necessidade, são os objetivos que têm anorteado a escolha deste edifício público para a aplicação do projeto InovCity. A adequação de comportamentos em função da informação em tempo real tem conseguido reduzir a fatura no final do mês. Quem o afirma é o diretor do Museu, António Camões Gouveia. Toda a proposta informática que nos chega da EDP, sobretudo a visão gráfica dos consumos, tem sido extremamente interessante para motivar a equipa do Museu. Ou seja, a nossa preocupação foi envolver as 17 pessoas que trabalham no Museu e perceber que ao termos menos consumo de energia, primeiro havia menos gastos por parte do Museu, que é sempre importante conter os gastos. Depois, por outro lado, gastávamos menos energia, que é alguma coisa que deve preocupar qualquer cidadão. E depois ainda uma terceira, protegíamos mais as obras que temos ao nosso cuidado, porque quanto menos luz estivemos junto das peças, extraordinária da pintura, melhor para essas peças. Então, nós, utilizando essa visualização dos picos de gastos ao longo do dia e depois ao longo da semana, começámos a fazer pequenas correções. Portanto, o trabalho que temos feito de inovação, de Inove City ou de Inove Museu, tem sido um trabalho com as pessoas, que, aliás, eu acho que é sempre importante. Vamos e conseguimos uma captação da ideia por parte da equipa, tentamos fazer várias demares que nos ajudaram a ultrapassar esses picos. Primeiro, resolver o problema da noite. Nós, durante a noite, temos rondas com a segurança, naturalmente, e tentámos localizar ou acender das luzes por fases dentro do museu e não uma totalidade do museu aberto para acontecer a ronda. O diretor do museu lamenta que, apesar do edifício ter sido intervencionado há dois anos, o sistema de iluminação não tenha sido aperfeiçoado. Neste sentido, o museu tenta agora tirar mais benefício da luz natural. O museu realmente teve uma intervenção há pouco tempo, mas podia ter um sistema mais aperfeiçoado de luzes que não tem, e, portanto, temos que encontrar aqui um equilíbrio. Depois, tentámos ainda tirar mais benefício da luz natural. Todas as zonas do museu que permitem ter luz natural mantêm essa luz natural até ser possível e só se chega a acender a luz artificial mais cedo, naturalmente, durante o período de inverno, mas só se chega a acender se, antes das 6 horas, temos visitantes nessas zonas. Portanto, digamos que é uma racionalização do consumo olhando os gráficos. Isto tem sido muito interessante, porque acho que há uma envolvência dessa equipa e essa envolvência tem repercussões. Se eu estivesse em minha casa, também apagava. E isto é muito interessante. Portanto, é o sentir, no fim de contas, agora falamos muito no problema do personalizar das situações, mas aqui é um pouco personalizar o consumo de energia. Camas Gouveia explica que a integração deste espaço cultural no Projeto Inove City é mais uma forma de comprometimento do museu para com a sociedade, porque estes locais têm-se habituado a estar inseridos na comunidade sob pena de morrerem. Estas e outras notícias